Minha Continua a história e não disse que ia voltar o tempo a red e dede e boa noite boa noite boa noite se embora estartar esse capítulo 3 para quem viu, viu hoje de manhã quase o horário do almoço a gente jogou fez algumas missões e terminamos por inaugurar o capítulo 3 Red Dead Redemption depois eu dei uma pesquisada descobri que são 6 capítulos então chegamos ao começo da metade certo? então chegamos ao começo isso agora a gente não para vamos dar final nisso aqui rapaz o pessoal está bugando muito que isso fala a briga ah, esse aqui é o Dutch não, não, não Dutch é por último a gente não pode começar com o Dutch as missões do Dutch são as melhores missões então bom dia senhora então a gente vai ter que começar por baixo aqui quem que é essa? ih ih opa você vem perto de mim sailor e eu vou te esclare você colocou essa noite o que está acontecendo com vocês dois? eu não estou comendo vegetais para um dia oh, eu estou desculpada madame tinha as peças insuficientes no seu pílulo? eu não estou comente senhor morgan eu vou trabalhar mas não isso eu não estou comendo mas eu não estou comendo meu irmão e eu nós compartilhamos o trabalho tudo isso eu estava fora nos esclarecimentos eu posso procurar carrega-me ou usar um arma eu vou te dizer você me mantém aqui eu vou pôr esse velho velho e serve ele para o dinheirinho nossa a mulher voou no homem então vem comigo você quer ir para lá e ir com o homem então é mas nós fazemos mais do que apenas pesquisar nós pesquisamos e as coisas pesquisam então eles têm armas em casa eu não estou com medo de morrer bom você precisa alguma coisa, senhor Pearson? talvez eu e a senhora Zad vamos tomar um pouco sim claro e a lista não quero ver se a mulher é durona mesmo e carroça velho é assim que eu gosto cala a boca desgraçada conduz até a loja essa região aqui é interessante mais verde olha a gente arrumou uma boa região a gente acabou de mudar de acampamento as falas são demais velho e lá vem e lá vem errei 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 não tem um pequeno nome para mim não tem um pequeno nome não tem um pequeno nome não tem um pequeno nome eu sou um pequeno nome não tem um pequeno nome e o que é isso? a volta para Tacitus Kilgore Ah, isso? Isso é o duches aqui. Todos os homens foram sentidos para os mesmos alírios. Qualquer coisa que nós colocamos em algum lugar novo, o Strauss entrou na cidade. A Arinha Vermelha. A Arinha Vermelha. Aqui, dê-me aquela baga. Temos trabalho para fazer. Nossa, ela... Tira a mão da arma, mano. Que isso? Essa mulher vai aprontar. Agência do Correio? Vamos descobrir. Vai para cá, já está marcado. Deixa eu ver. Banco de... Banco na cidade? Isso aí promete. A vizinha fala comigo. Não. Muito ocupados. Essa cidadezinha aqui é grande, hein? Cadê esse cachorro que está latindo? Vai para cá. Ah, ele ali. Calma aí, cachorro. Está vindo. Disfarçando. Veio. Agora virou as costas, né? Safado. O que a gente tem aqui? Over... Holes Overland. Acho que... Acho que é a placa com o nome da cidade, né? Uma província, não sei. Holes Station. Ah, aqui é o... Aqui é... Ou são os Correios? Que trem, né? Estação de trem. Eles... Recebem as cartas. Pegar meu caixa aqui. Pô, ambarino. Quem que é esse? Por que? Eu perdi dinheiro? Não é possível, não. Deixa eu enviar a correspondência. Cheia, né? Agência dos Correios. Vamos ver se dá para roubar alguma coisa, né? Tem que trabalhar. Bom dia para você. Senhor, bom dia para você também. Eu consigo responder? Bom dia, velho. Bom dia. Bem. Divo bem. Passo bem. Só que eu estou sem casaco aqui. Estou achando um pessoal mais granfino aqui nessa cidade. Nessa província. Vou ter que providenciar um casaquinho. Vocês estão achando que eu sou peão? Ah... Que... Bom dia, o quê? Vamos ver. A mulher já deve ter feito a compra e voltado para a carroça. Ah, ela aqui, ó. Esperando. Bora, mulher. Ah, está abastecendo ali. Obrigada. Nós vamos dar para trás então. Jesus! Eu não pedi por ajuda. Por que você não conduzir? Ok. Agora é ela que vai conduzir a carroça. A mulher é o fogo e ela vai me aprontar. É, ela mudou de roupa também. Agora virou pior. Agora virou pior. Eu posso usar o que eu muito bem quero. Como eu te disse, meu marido e eu compartilhamos tudo o trabalho. Eu não era uma pequena mulher com uma flor em nosso cabelo, fazendo piais de piais todo dia. É, eu não acredito nisso. Mas você já viu a parte agora. Não vai ser muito tempo antes de beber cigares e praticar a honra. Eu vou te saber. Eu sempre adorava tocar a harmonica antes. Bem, minha casa e tudo que eu vim foram levando para a terra. Eu sei. Eu estou realmente desculpa sobre o que você... Você sabe. Talvez eu mantenho minha mão para outra. Eu não quero nenhuma desculpa. Só... A mulher... Posso arrumar uma gaita para ela. Só não entendi onde está essa gaita. Ah, meu deus, estou sendo cercado. Ela atirou no cara Ih, morreu não Não, tá viva Ah, meu Deus do céu, agora é comigo Desgraçados Vai roubar outro Um já foi Vem É do bando também Cadê? Ai Da onde estão atirando? Eu não me lembro de te perguntar para provar Já foi Ah, fugindo Mira, 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 mira Fugindo Não, não, não Fugiu Cadê, 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 cadê Olha lá, olha lá Em cima do morro Desgraçado Desgraçado, não volta mais aqui Eu pego, hein Oh, eu fiz esse cargo todo E não vou pegar uma recompensa Claro que eu vou Não tem nada? Não é possível Isso aqui não tem nada Tônico miraculoso Tônico miraculoso Tônico miraculoso Oh, olha Vai fazer graça, hein Se ele testamunhar o roubo Eu vou ter que ir atrás dele Munição Pronto Munição para revolver Estimulante aqui Não, não, passei essas ruas aqui Por que? Porque você já causou suficiente problemas Eu estou bem Ei, você quer que eu conduz? Nós mostramos aqueles rapazes, hein? Lembre-me não chegar na sua parte ruim E eles, claramente, planejavam nos empolgurrar Você fez bem Mas, isso é um monte de moço A gente faz perto do campo Espero que ele não traga ninguém Espeçando-se Você vai dizer o Judge? Baby Se ele quiser Cara, eu meti um veloz furioso Mas estou indo pelo caminho errado Ondeio carroça Então, quem eles diziam que eles eram? Lemões? Sim, algo assim Quem sabe De qualquer forma Não vá reivindicar Com essa letra Como você pode Eu não me preguntei Eu não me preguntei Ah, você não Eu não me preguntei Eu tenho que preguntei Eu não me preguntei Eu não me preguntei Não me preguntei De qualquer forma De certo Eu só quero Peque-se no jornal Não há chance. Você não conseguiu matá-la, senhora Adler. Não há muito tempo. Bem, eu gostaria de dizer que eu esqueci suas conversas refinais, mas eu vou mentir. Eu... eu gostei da minha vida lá. Sim, a senhora Adler fez bem. É isso, é isso. É isso, é isso. Obrigado, Sr. Morgan. Não me engano. Eu iria com você novamente, senhora Adler, se você iria com mim. Talvez. Se você provar, você pode se afastar. Bem, eles dizem que eu gosto de finesse, mas eu não tenho medo de ferramar. Nós temos isso, Arthur. Você já me fez um grande favor hoje. Ok, senhora High-and-Mighty. E uma boa roupa, por favor. Oh, desculpa. Arthur! Só... Ah... Me chama? Ah, vai chamar. Fala. Não, só passou reto. O que temos de missão aqui? Tem um DUTH ali. Ih, só tem o DUTH! Tem o DUTH! A gente tava... O nosso acampamento era aqui. Agora estamos aqui. Caramba, velho! Estamos no litoral! Olha só! Que coisa linda! Bom... O que é isso? Albert Mason? Qual que é essa missão? Ah, o cara da fotografia. Beleza! Então é DUTH, né? Bora de DUTH! O homem tá refletindo, hein? Ih! A mulher sentou do nada. Eu vi, hein? O que é isso? É engraçado. O homem tá refletindo. Estamos tentando reformar a sociedade para uma forma mais bonita, melhor... Agora, claro... Vai ter causas. Nós somos fãs. Nós não queremos a gente. Nós somos sonhadores no mundo mais velho. Agora, eu te dou isso. Mas, vamos lá! Nós temos o dia. É bom. O antigo José diz que há um truque aqui, eu acho que é cheio de peixe. Do bando. Ei, garota, vem aqui, veja aqui, mostre-nos esse truque que você está pôs. Ei, você não parece tão rosado, meu amigo. Eu pensava que esse dia mais calmo seria... Minhas dias olhavam muito longe. Sempre sonhamos mais mais do que o bumbum. Vamos lá, José, vamos ver. O cara quer pescar, é isso? O cara quer pescar, é isso? Oh, seia! Em frente de você, vá! Boa! Por que não vamos apenas pegar os peixes aqui? Há um grande lago deles. Porque eu preciso sair por um pouco. Eu e o antigo guarda. Antes de qualquer um deles lá atrás... Há... Há... Nós. A curiosidade e o seu irmão desigualdo. Isso me parece bem aqui. Você fez bem para lá, Arthur. Mais Charles do que eu. É como eu posso respirar novamente. Ficou assim como esse aqui é. Você pode fazer o seu brilho e pipa um pouco de bom, José. Eu já estava em este país com o Bessy. Ah! Parece que há um tempo atrás. Foi um tempo atrás. Mas o que uma vida que nós vivemos. O que bem que nós vivemos. Especialmente vocês dois. Eu espero. Mas agora... Quando as coisas são desiguales... Nós temos que ficar com o plano. Fazer o suficiente dinheiro e encontrar algum lugar... onde ninguém nos encontrará. Mas nós não temos que esconder. Como onde? Sim. Eu tenho algumas ideias hatchando. Mas eu preciso você comigo. Não contra mim. Os dois de vocês. Claro. Mas ainda... Nós temos que precisar de dinheiro. Então mantenha um profil baixo. Especialmente na cidade local. Depois do Valentim... Eu quero todos com o melhor comportamento aqui. Sem problemas. Mas eu vou me comportar até descobrir o barco da cidade. E as rocas. Vê o que se torna. Doutor. Nós temos que ser discreitos. Imagina. Que uma fluta de ricos e simples tins que devem estar aqui. Oh, oh, oh. Isso é perfeito para você, Hosea. Você será capaz de jogá-los como um fiddler. Nada me daria um grande prazer. Mas não. Não hoje. Não hoje. Eu estou me sentindo um vagabundo aqui. Só eu estou sem chapéu. Parece que a lei está em frente. Mas eu não estou tranquilo. O pessoal... Os homens da lei. E prisioneiros. Olha o que é a droga do cabelo. Mais uma vez. Eu parece que eu me encontrei em um lugar de descanso. Quiet lá. Vamos ver se nós não podemos resolver isso. Como vocês estão, garotos? Tudo bem. Isso é um país que vocês têm aqui. Nós gostamos muito bem. Poggy McIntosh. Poggy McIntosh. Ao seu serviço. Lee Gray. Este é o meu deputado, Archibald McGregor. É bom te conhecer. Você é Scott? Particularmente. A melhor parte. A melhor parte. Claro. Agora, diga-me, senhor. O que fez aquele maluco e fantástico ali? Nada muito terrível, eu acredito. Ele foi acusado de carregar um scam de investimentos em gold. Olha os caras tentando fugir. Eu não sei que ele não. Ele é um magista. Eu o conheço. Ele é um fulho. Mas ele não é um cara ruim. Agora, podemos... Podemos... Eu não ia fazer isso para pagar você. Caramba. Os homens Anderson. Eu não posso ter mais escândalos. Mas nos permite ajudar, meu amigo. Arthur. Caramba. Sobou para mim. Caramba. A gente está trabalhando com os homens da lei? Não é possível. Não... Não pode atirar? Caaaaaaramba. Estou apertando o X aqui, meu irmão. Você fica na boa aí. Estou apertando o X. Desgraçado. Pega esse trem logo. Pula, pula. Vai provocando, vai provocando. Ihhh. Tomou na cabeça. O trem está lendo para ir pela estaciona. Agora é a nossa chance. Vê se você puder ir ao lado do trem. Ui. Corre. Vê a carrega flat? Fique para isso. Fique-nos tão perto que você puder. Você acha que você puder pular lá? É claro que eu sou. Porque você rodea como a minha irmã. Vem. 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 Reage. Reage. Ah, só isso? Vem. Nossa, Milma. Ixi. Vem. Eu quero ver você! Vem. Vem. Vem Carol Nathaca. Defendi. 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 Nossa. Falta um. Calma homem. Como eu queria dar um tiro nesse cara. Não! Por que eu pulei? Eu acho que fiz M. shovel passando. Vou mover o … Eu passei na parede. Cadê o cara? Caramba, poderes especiais. Eu passei a parede. Ele tá com uma faca. Nossa, ele tá cortando. Toma. Nossa, nossa. Toma. Caramba. Pegou a faca. Ixi, toma o contra-ataque. Esse é forte, hein? Mas não tanto quanto eu. Arthur é Arthur. Claro, pô. Não pense que ele está morto. Não pense que eu ganhei a fita. Ih, exagerei na fita. Ih, exagerei na fita. O que é isso? Tá viva? E um pato na frente, para mim, para parar o trem. Pegue o Anderson para trás do seu avião ali, e vamos levar ele para o Sheriff Gray. Aí você vai! Você é um natural. Tudo bem, vamos levar ele. Segue-me. O que é com os outros? Oh, vamos nos juntar. O Anderson ali ali é o cérebro da operação, e isso realmente está dizendo algo. Você é o mestre. Isso foi muito impressionante, senhor. Eu tenho que admitir. Eu acho que você serve a lei mesmo, em algum momento. Eu quero servir ali. Eu não diria exatamente isso. Você se familiarizando com a área aqui? Não, não realmente. Na sua direita aqui, essas flores de tabaco? Essa é parte do Callagher Hall, maior estado de acordo com a família Gray. Parece seco. Sim, estamos em necessidade de alguma chuva aqui, deixa eu te dizer. Os Grayes vivem em Callagher Hall por gerações. Beleza, gente. Minha família tem trabalhado por eles há anos. O Sheriff Gray é o que eu conheço melhor, claro. Mas eles têm meio dos negócios na cidade. Que cidade? Rádio, senhor. Você não conhece? Onde estamos indo agora? Não é o que foi antes da guerra, mas tem seus carros. Eu tenho certeza que você já conhece os Braithwares. Como eu disse. Acabei de chegar aqui. Outra grande família nessas partes. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô wow. Vamos devalarmos a esquerda. Quem diria que a gente iria acabar... doing the avenue da computadora Da ellerroide assumiriam a pai đent of a law. throw. Ross Gray. Lá, na esquerda, está a casa de parlor, um salão muito reputável, construído pela família Gray. Também temos uma barriga general, policiais, posto de oficina, trânsito e trânsito. O que você precisa? Muito pequeno. Oh, bom, eles estão de volta. E esse é o seu amigo, certo? Sim. Ok, vamos parar de frente à direita, fora da oficina de sheriff. O xerife já é o sentado ou ele está lá dentro? Deve ser o cara do chapéu, hein? Ah, não. Ah, o Dutch. Isso é maravilhoso. Então, sobre o meu amigo aqui, seu amigo idiota é livre de ir. Não há mais problemas de você, parceiro. Eu te prometo que isso tudo foi um grande desentendimento. Mas eu quero te agradecer do fundo da minha cabeça. Eu pretendo apreciar isso. Magneto, foi um prazer real. Os geralmente bons cidadãos de rôos, nós nos convocamos. Bem, nós somos honrados de estar aqui. Faça seu amigo se comportar. Nós temos mais problemas de alguns dos habitantes, velhos que foram, infelizmente, para ceder e perderam sua dignidade. Que terrível. Venha agora agora. Eu vou manter esse cara na direita e na direita. Vão voltar e ver você alguma vez em breve. Desculpe-me, senhores. Olá. Estas melhores são as ruas de rôos. É verdade que você foi visto falando com aquele perigo Penelope Braithwaite? Eu não posso te agradecer o suficiente. Onde você vai estar aqui? E onde você está? Estou apontando um caravão no meio da cidade, por trás da igreja. É horrível, mas ninguém vem olhando. A cidade toda está estrada em um confusão interminável entre as duas famílias. Os grays, os Braithwaites. Uma guerra de famílias nessa cidade. Uma guerra de famílias nessa cidade. Maravilhoso. Maravilhoso. Não maravilhoso. Isso é o que, José? Você começa a brincar. Vê o que você pode descobrir sobre isso. Eu te esqueci, garotos. Eu ouvi sobre bounties. O que está na minha cabeça há 13 anos. Vai levar uns meses para nos encontrar aqui. E parece que nós podemos ter um pouco de esporte. Bem, são bons bounties. Onde você ouve isso? Algunos bounties eu conheci em um campo perto da cidade. Dizem que havia conversa sobre isso. Em barras no norte e no sul por 500 quilômetros. Havia conversa sobre superagentes. Algumas... Superagentes? Ha, ha. Eu gostaria de conhecê-los. É apenas conversa. Eu tenho certeza. Mas eu não poderia te dizer isso. Stay out of trouble. Obrigado, senhoras e senhores. Cara, eu preciso de um chapéu e um colete, velho. Só eu estou... Estou destoando aqui. Estou passando ao lugar do Grays para ver o que é a história ali. É... Eu passei lá antes com o nosso amigo, Archibald. Ah, ainda. Vamos pescar, né? Se você tiver o suficiente para pescar por um dia. Aceitar o convite para pescar e recusar. Aceitar, né, gente? Já que estamos aqui, né? Que que eu não iria pescar? Ozeia. Por que você não nos leva para aquele lugar que você estava falando? Eu meio que gosto desse lugar. Ok. Vamos ver se podemos evitar mais de excitamento. Meu cavalo eu não sei chamar. Vou ter que ir buscar ele. Cadê ele? Ah, o meu veio também. É um assovio, três cavalos. Coisa linda. Vambora. Vai, Rochea. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? É um pouco mais de longe. Um pouco mais de longe. Mas não é um rio. É o mesmo rio. É o mesmo rio que nós campamos em, apenas um outro pão. Vai ser valido. Eu vi alguns grandes dron e sturgeon lá. Deve ser rock bass, flugelos, perch... Piquerel, também. É um bom lugar. Vamos ver se você é tão bom para pescar por pescar, como você é de pescar por criminos, Arthur. Quem me oga por isso? Ah... O Trelawney vende a todos por algo. Mas sua informação é boa. Plus, nós estamos agora ingratiados com a lei local. Eu diria que foi uma versão de vale a pena. Onde está esse lugar, José? Pimbuc-2? Ah, eu não vou ser atropelado. De qualquer forma, vocês dois nunca me falaram propriamente sobre aquele negócio com Cornwall em Valentine. O que aconteceu lá? A parte da escrair os dias do dia ou de Sr. Strauss... Ah, o que é o único lado do lado? John e eu não tive tempo até para pagar a mesa, nós estamos russa. É bom dizer que Sr. Cornwall não é um homem para deixar os homens ser homens. Ambos nos do Salute. Ele veio com muitas guardas, e o que parece que apenas cada homem do lão do Estado. Nós tivemos mais coches, mas não tantos. E se Cornwall nos encontrou, os Pinkertons não teriam sido longe de trás Eles encontram-me quando eu estava pesquisando com o Jack, lembra? Escute, foi bom que nos movamos quando fizemos, mas essa moça está atrás de nós agora Sim Tá me riu? Caramba, o cara quase subiu ali do corrimão da ponte Que é isso? Eu disse que ele deve ter sido confuso com alguém de outra Muito engraçado Muito engraçado Esse é o lugar, para a esquerda Chega Boa Eu vi algumas vozes por aqui, foi bom chegar a água mais profunda Sim, lá no ar Onde você está Bonito, hein? Eu tenho certeza que ninguém iria mentir se nós tínhamos uma dessas Vamos lá É, a gente vai pescar no barco? Interessante Achei que a gente ia pegar uma margenzinha Isso parece ser um vaso fininho Ok Vamos lá Arthur, vamos pegar ela no ar Eu tenho um bom sentimento sobre pesquisar aqui É suposto ser um estúrgão incrível Ok, aqui vamos É 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 Caramba, olha esse lugar Ai, velho, tem que apertar o X Vai, 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 abre o menu para eu me pescar Como é que eu tenho que sair do remo? Aperte ali um, estou apertando Agora sim, me liberou Nós devemos usar uma luta de luta, isso nos dá um melhor chance de pegar algo grande, como um estúrgen O que é bom o worm? O worm são bons para tíblos, como um azul Rock bas, mas você tem que ser muito feliz para encontrar um estúrgen com um Lur as é, então, você ouviu o expert, Arthur Vamos pêta Ah, eu tenho que usar, isso que é diferente, eu achei que podia usar o queijo Eu sei pescar já, pô, não precisa ensinar não Eu sei pescar, meu parceiro Quero ver se você vai Eu sei pescar pra deixar Você está tentando fazer a sua luta parecer como um fio morto? Eles não estarão interessados se não se moverem Arthur tem um baita Fio na linha, Arthur Caramba, saiu Perdi o peixe Perdi o peixe Caramba, perdi de novo? Não é possível Tô acompanhando dessa vez, hein? Perdi o peixe É lentamente É lentamente Olha, entendi a mecânica Você tem um baita? Você tem um baita? Agora vem, agora vem Agora vem, agora vem Tá chegando Uau Dói o dedo Uau Vem, peixe novo Grande, 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 é grande, hein? Bem-vindo, Arthur Eles podem crescer muito maior do que isso Olha, você me disse que um monstro Lake Sturgeon Lá na mão do rio Just south-west de Saint-Denis 50-50 50-pounder, você acha? Eu gostaria de ver isso Ei, Hosea Lembra daquela época Que nós enviamos o Arthur Para ficar Ele voltou com 3 maravilhosos Pegou, fisgou, fisgou Fisgou, fisgou Então, como você gostou Esses bares? Olha, você pode peshar Ou você pode beber Ou você pode beber Ou você pode beber Toda dia Pegar alguém E achar algum Fisgou Você tem que fazer Ele agora, Arthur Eu usava Fisgou Com esse cara Naquele dia Wesley Foi o nome dele Real miserável Mas ele gosta de peshar Nós vamos lá todo o tempo Mas, um dia Nós fomos pesquisando Quando nós vemos Uma procéssão de funeral Vai sobre a briga E, fora do branco Wesley stands up Takes off his hat Bows his head E, ele senta Picks his rod back up And carries on Doesn't say a word Então, eu estou um pouco surpreso E digo Wesley, isso foi bom de você E ele responde Bem, eu pensei que eu tinha que Depois disso, eu estava casado Com ele Mais um ano Maior? Não está maior? Oh, lá ele está Oh, meu Deus Eu poderia pôr o mar Bem feito Isso vai se desligar Beleza Lembra aquele pequeno salmão Que eu peguei na Montana No ano passado? Tivemos um banquete Planejamos na noite Até o copo E o copo O copo Você nunca teve Controle com aquele peixe Ah, sim É um espírito Mas, nunca Perdi o peixe Até o final Você sabe Eu nos lembro Como Blackwater Foi o mais próximo O mais próximo O mais próximo Como grupo Eu quero dizer O que o desert Em Blackwater Realmente? Ela está? Aparentemente Veio Veio Ufa Cansa a pescar Isso que é grande Também Tá bom Já de pesca? Desequipar Vara De pesca De pesca De pesca Isso foi... Obrigado, garoto. Obrigado, garoto. Obrigado, garoto. E eu remando aqui. E eu apertando o X, que nem um desgraçado. A minha força tá no limite ali, ó. A barrinha vermelha. A barrinha vermelha. Bravo! Mas, você sabe, não devemos deixar... as pessoas bem-vindos. Eu acho que nós vamos ter muito trabalho. Verdade, não. Chegamos. Chegamos. Eu sei. Bem... Eu sempre sei. Quando eu tiver... vocês dois ao meu lado. As coisas vão ser... bem. O jeito que esse Dutch tá falando aí... tô achando que ele vai pro... vai ser passado. Não vai demorar muito. para nós. Para agora, de qualquer forma... Eu espero. Bem... tempo que eu vou pegar o fim de vocês. Eu vou dar esses peixes ao Pearson. Ok. Um longo dia. Eu vou voltar. Arthur! Arthur! Como você foi? Eu fui realmente preocupado. O que você quer? É o bêbado. Não fique assim. Tudo bem. Só um... Só um... Que trocado caramba. Ah... Eu vou tentar tentar alguém com um coração. Você faz isso. Chapéu. Preciso de um chapéu. Esse aqui é o mais bonito que tem, não é? Mas eu acho que vou de rastreadora agora. Usado. Big Valley Caster. Vamos usar esse aqui. Tem cor. Colete. Eu consigo. Camurça do Rei. Aventureiro. Ébano. Domador. Não. Domador, não. Camurça Legião. Olha. Deixa eu ver. Camurça. Clássico. Opa. Eu coloquei o clássico. Pronto. Dá aquela descansada. Dá aquela descansada. Remédio mais. Brasso cansou. Dá um descansos. Pronto. Descansou. É só isso. Olha aí, Arter. As famílias. Os ricos em grandes casas. Eu não sei. Vê uma olhada. Vê o que você pode encontrar. Calma, eu quero dizer. Claro. Dutch e eu. Nós ambos pensamos que há dinheiro para ser feito. Eu espero. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Quanto? Você pode fazer um pouco mais rápido que você sabe, hein? Onde é que eu posso melhorar o acampamento aqui? Roubar uma propriedade? Eu vou ver. Eu vou ver. Então, você... Você é um povo... Jacobeis? Ou... Esses amadores de inglês? Eu. Minha povo era peixões. Nós não tivemos tempo para a política. Meu pai dizia que não era política. É política. Esse antigo bolsas não tem nenhum lugar aqui. Por que? Porque não tem nenhum julimento aqui? Muitas pessoas amam os negros. Eles amam os negros. Eles amam os negros, os negros, os negros, os negros. Mesmo nós, os negros. Você não é tão livre de política. Eu amam todos. Só o mesmo. Bem, nesse caso, você vai querer o que eu encontrei para nós. O que é? Eu estou com o tempo. 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 Um monte de fãs, Lá de fora, tudo liguado. Eu não pensava nada. Mas depois eu estou com o tempo. Eu estou com o tempo. Ele diz que eles estão com o tempo. Ele diz que eles estão com o tempo. Ele diz que eles foram com o tempo. Um monte de dias atrás, na Emerald Ranch. Um bom fã que foi. Eu compartilhei um bota. Eu roubava o bota. Você acreditou? Não. Não. Se ele está certo, ele vai ser um grande grande para nós. Nós vimos três. Talvez mais. Mas eu acho que você e eu, você pode fazer isso bem fácil. Ok. O que é? Vamos ver. Os filhos de fãs. Você acha que eles são mentes? Eles estão começando a fazer uma luta em mentes. Você só mantém o tempo. Entendem? Certo. Me segue. O que é? Oof. 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 Easy. Oof. 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 E aí, Morgan! Oi, Eduardo aí! Salve, salve! Aqui, como você está lidando com ele? Estamos prestes a roubar uma propriedade aqui. Espero que você conheça o que está fazendo. Eu e o Cher. É o novato do bando. Olha! A gente vai roubar uma propriedade de ladrões. Então está tudo numa boa. Deixa ele trabalhar, vamos ver. Ok. Vamos lá. Eu vou dar você e seu pai aqui cinco segundos para sair da minha propriedade. Olha, nós não queremos nenhum problema. Nós achamos que você gostaria de saber que nós passamos a grande, Eu vejo um aluno que está indo aqui. Não há muitos deles. Estão vindo para o norte. O que? Onde? Estão aqui. Não há muitos alunos. Aqui vem o resto deles. Cuidado! Vem... Caramba! É briga de tiro? Caramba! É briga de tiro? Caramba! É briga de tiro? É briga de tiro? É briga de tiro. 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 Se você quiser morrer, você vai me dizer com esse dinheiro. Ok, ok. Beleza. Na escala de pão de las ruas. Se você colar sua mão em torno da pão. Ok. Então, você prende o dinheiro. Eu vou dar uma atenção na sunshine aqui. Noa, sai daqui daqui. Não se veja. Ele deveria ter dado a volta, né velho? Ketchup, bourbon... Pedaço de queijo. Você tem alguma coisa boa? Ah... Por que você não vê mais que você pode encontrar, Sean? Não. 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 HUM. Jeinum. Você fez bem? Vamos ver sobre que o ap OFFICER está primeiro. rague isso todos por minha autoest pueblo. Um Raw Retiroecinho certo? Certo, certo? Você ouviu, certo? Ele disse que ela estava em Retiroecida atrás do pełbra? Que que tem, ah? Essa coisa mais cara. revólver de ação dupla interessante agora é para mim dar uma olhada lá na parte de fora na cabana munição, munição remover a tábua isso é mais parecido, bom trabalho o que é meu carro? eu encontrei um lugar, não sei? ok, aqui, mas não esqueça de dar a camp de compartilhar as supras não aparecem de magia, você sabe ok, não precisa de leitura de novo, nos vemos na camp não sei o que as vozes se derrubaram só tem alguns outros lugares, eles estão lá, eles estão acho que eu saquei tudo, né? tem alguma coisa aqui examinar Tadeus Waxman bom, vou sair daqui antes que chegue alguém, porque sempre quando você completa uma missão assim chega um engraçadinho e dando tiro moonshine vou embora Tchau, tchau. Deu um estimulante para cavalo, masquei um tabaco. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por perto. Tem uma missão. Tem uma interrogação ali em cima, vamos ver. Sem querer. Uma carroça virada. Não parece ser má pessoa, não. Ele é de um circo? E como é? É um desastre. Quem quer ver uma mulher que se torne animais wildes, que não tem animais wildes? Vem para a América, eles disseram. Vem para a terra de oportunidade, eles disseram. Vem você, padre, eu disse. Eu vou para a América, para fazer isso na escada. Eu não queria estar na arme. Agora olhe para mim. O velho gato vai ter um dia de campo. Eu realmente não entendi nada disso. Eu tive um ato. A mulher mais brava do mundo. O animal-rangler. Veja-se, os animais wildes. E você foi a mulher. Claro que eu fui a mulher blusa. Olha-me. É o escaseiro. Grosso. Três. Ninguém quer ver um homem-ranglando wildes. E ninguém quer ver uma mulher-ranglando nada. Posso botar sua arma? Eu vou me chutar. Você vê? Eu estou bugado. O que? Minhas animais. Eles escaparam. E agora eu estou bugado. O que eu escapedo? Um tigre priceless ranjaniki-tigre. Um tigre. Uma zebra. E um leão. Eu vejo o seu problema. Eles são muito difíceis de comprar aqui. Escute, amigo. Ajuda um amigo, por favor? Eu estou muito desesperado. Se você ver algum deles, eu vou trazer eles aqui. Se eu ver um tigre, ou um lion, ou um zêbre, ou um zêbre, que estão rolando. Exatamente. Se... Eu acredito que o zêbre está no lado daquele pão, um criatório que ele é, eu vou fazer isso para o seu tempo. Ok. Mãe? É a margarita, não a mãe. Mãe. Mãe de perro. Não deve ser fácil achar esses animais, né? Mas se eu achar uma zebra, um leão e um tigre, já sei onde que eu vou buscar pagamento. Eles não vão ficar marcados no meu mapa, né? Não. Margarita. Zebra de Margarita deve estar por aqui. A zebra, eu vou... Vamos ver se a gente vai achar a zebra. Ih, não consegui marcar no mapa. É longe, hein? Mas como que eu vou trazer a zebra? Será que é fácil? Era um peru que eu estava ouvindo ali? Não. Vamos ver se a gente vai achar. Vamos ver se a gente vai achar. Boa. 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 A zebra deve ser a mais tranquila de trazer, né? Como eu quero ver... Não, eu quero ver... Tigre e leão. Aí que vai ser chato, hein? a zebra não é uma placa era uma placa tá longe ainda né e aí 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 Tinha alguns instintos de caça velho que eu usava Deixa eu ver aqui no manual, porque tá difícil achar essa zebra Ajuda Combate Não tem velho Geral Voltar Combate, crime, atividades Cavalo Não tem o manual de caça não Tinha uma parada de caça que eu aprendi logo no começo do jogo Já não me lembro mais como é que faz E agora velho, cadê essa zebra? Eu tô em cima do ponto? Tá nessa região Procurar né Eu tô me lembro e eu forgot Não tem've Tinha 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 Tá nessa Tinha Tinha É a zebra, não é? Capture o acalme. Correu. Correu. Como é que eu faço? Eu posso te laçar, cara. Tá sofrendo os ugros? Mãe? Não canta. Tchau, tchau. Como é que eu faço pra domesticar essa zebra, velho? Eu não tô ligado. Ou isso aqui é uma mula? Tá falando que é uma mula? Não, tá marcado certinho. Ah, eu posso montar a zebra, velho. Nunca ouvi falar nisso, hein? Pode montar zebra? Parece uma mula mesmo. Tchau, tchau. 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 Eu amo você! Você não vai encontrar esses animais aqui, então eu sempre gostaria. Onde vai aquele cavalo? Olha! Não vou matar não. Caramba, meu cavalo não pode ser chamado ainda, né? Meu Deus! Será que tá muito longe o próximo animal? Tá aqui. Margaret. Um tigre. Meu cavalo não vem, né velho? De jeito nenhum. E agora? Tem nenhum transporte por aqui, não? Só se eu montar acampamento aqui, né? Meu cavalo aparecer. Acho que vou fazer isso. Ou eu não posso montar acampamento? Claro que eu posso. Tchau. 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 o meu cavalo nada o meu Deus e agora velho assim complica meu Deus do céu e não ter cavalo nessas terras aqui até um estábulo aqui né o que susto ou não é um estábulo não é ou isso aqui é péssimo no jogo né velho tem que andar a pé é possível que eu tô ruim não tem viagem rápida não é possível velho não é possível que eu tô ruim não tem a pé a hora agora eu tô pior que eu tô ruins e tem a pé e o ife eu tô ruim não é possível que eu tô ruim não tem a pé não tem nada marcado aqui de aqui ó aqui é o estábulo e aqui é um estábulo é mas a mesma distância que eu pego aqui eu vou ali ó ai meu deus oi é mais mais rápido pegar meu cavalo chover meu cavalo não tá marcado no mapa eu não sei qual que é a distância dele o o o o o o o o o Estou esperando por um rumo para a cidade. Ok, desculpe. Obrigado, mestre. Idiaporte. Deixa ele levar. Obrigado, mestre. Para onde estou indo? Para onde estou indo? Para um lugar nada a ver. Vou ter que desmontar, velho. Que palhaçada. Pegue-me fora desse cavalo! Que palhaçada. Que palhaçada. Para onde estou indo. Para onde estou indo. Que palhaçada. Que palhaçada. Bom, temos um cavalo. A gente está marcado, né? Boa. Yep. There. Esse cavalo corre bem, é uma... uma cavala, good girl, disse ele. Vamos lá, vamos lá. Ah, ela faz parte da companhia do cara. Eu sabia que era tudo enganação. Então, a zebra, na verdade, é uma mula, um leão, um cachorro. Ok. Por favor, você vai subir na camada e ver se eu posso encontrar essa camada. Ok. 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 Letra ver como é que ver rastro mesmo, velho? Dá para ser que não tem nenhum tutorial. será que está no combate? Armas, armeiro, laço, revólver, olho da morte. Aqui é sua arma. Atividades, caça, rastreamento. Ah, L3 e R3. Agora sim. Tchau, tchau. O que é isso? É o leão! É o leão! É um cachorro! É um cachorro! Eu acho que um cúrguro os pegou. Isso seria um estripe. E eu sempre pensei que eles se juntaram. O seu cúrguro é um cachorro? Sim. O que mais? Você ainda precisa de volta? Sim, senhor! Ela é a nossa atração de estrelas. Bem, vamos esperar que ela quer a outra parte do seu dinheirinho. O seu cúrguro? A outra parte? Sério? Sério? Eu vou colocá-los no seu cúrguro. E você vai encontrar um lugar para esconder. Oh! Bem... Então, atrás desse lago. Ok. Cúrguro! Fique abaixo. Ela não vai estar muito longe. Tenta até que eu ficar aqui. Uma vez, eu fui para encontrar um cúrguro. Um cúrguro? Um querido? E acabo perdendo um cachorro. Um cachorro. A tromba. Eu não tenho nenhuma sorte. Se isso é o que você está lidando, você não teve nada para começar, cúgars e cachorros. Ei, isso não é o que você tem nessa vida, é o que você faz com isso. Bem, isso é muito inteligente de você, especialmente quando você tem que ser fechados e tigres. Se inscreva no canal, está chegando. Olha, eu realmente não acho que ela ia comer a cachorra. Como eu disse, ela foi frio. Ela foi frio. Oh, eu acho que ela está muito quente. Ela é frio. Eu estou lendo. Eu estou lendo. É isso aí, garota. Ok. Vamos lá. Nós temos ela! Ok. Drive, por favor? E eu vou manter um olho nela. Claro que. Vamos voltar ao Sr. Margaret. Ela ainda está comendo. Eu poderia ter pensado, desde que eles estavam próximos e tudo. Mal eu sei o que é uma sussuarana. É um minuto, um minuto e um minuto e um minuto. Isso, isso vem fácil. Quer dizer, eu deveria saber que eu estava com um pouco mais do que eu mesmo. É certo? Não, não realmente. Ei, eu percebi que eu não me apresento bem. Sally Nash. Arthur Morton. Prazer em conhecê-lo, senhor. Me diga, Miss Nash. Como você acabou nisso? Eu... Eu acho que sempre foi minha inclinação, sabe? Muitos e o tipo. Eu conheci o Sr. Margaret. Nós tivemos a conversar. Você provavelmente pode ver. Neste campo, ele é o ace de espadas. Jesus Deus, tudo bem. É a minha esposa esperança. Um dia. Ser a segunda esposa. Uma esposa. Uma esposa esperança. Eu diria que você tem essa esposa e essa esposa. Você acha? Eu espero que sim. Um minuto de cinco, pelo menos. Depende de quantos mais filhos derramam o seu cabelo. Talvez um dos dias, a melhor esposa para o trabalho, vai realmente ser a esposa. Eu não sei se isso nunca acontecerá. Nós perdemos a rua principal por aqui. Quando a chuva estava em cima. Cuidado, ou você pode voltar para o segundo. Ok. Você sabe que a única coisa que fazer em uma chuva de chuva é esperar isso. Mr. Margaret tem muitas coisas. Mas o melhor navegador feminino não é um deles. Então, eu imagino que você está certo sobre isso. Nós estávamos estourando por aqui, procurando qualquer tipo de março. Quando, por lá, vamos. Um parávano. Um parávano. Nós nos encontramos um outro e uma esposa, mas... Quando o vento caiu, o animal foi Deus. Tudo? Agora eles estão voltando. Algumas, pelo menos. Obrigado a você. Ah, você teria conseguido isso você mesmo. Isso só te ajudou. Muito bem. Se você quiser fazer um negócio de chuva de chuva. Eu tenho certeza que há um lugar para um cara como você. Eu deixarei um teatrista profissional. Para melhor mulheres para jogar. Vá. E aí está, o caravan. Boa missão, se você quiser. Mr. Margaret... Aham! Eu vejo que você encontrou um outro. Eu já fiz, senhor Margaret. Joligord, joligord. Você sabe, a peça e a peça é uma coisa. Eu me pego, desculpa? É a peça. A peça. Mas, se jogar com as peças, com um animal wilde, você vai querer ser mais cuidadoso. A estrela é o reino, senhor Margaret. Eu vi ela. Eu sempre pensava que eles estavam sejam. Oh, ela gostou de ele bem. Ela liu seus pedos e pediu-se para sexos. Falando do que, você tem alguma coisa mais sobre esse runaway lion? Ou você vai me pagar por essas desculpas? Olha, eu estou bem consciente de que não somos materiales de performance de royares. Padre, você foi certo, diabos! Mas um caravan em Rôde não é quase droguesa. Você tem alguma coisa sobre o lion? Sim, sim, eu tenho uma coisa sobre o lion. É a palavra. Alguém viu ele na Emerald Ranch. Como você sabe, nós estamos, recentemente, muito curtos em lion. Então, eu seria muito grato. Todos os tipos de grato. Há apenas um tipo de grato que eu me importo. Tchau, senhor. Vê um leão de verdade mesmo, será? Eu acho que não. Só arrumo uma carona para lá. O que tem por perto? Nada E é longe, hein? Uma propriedade por aqui Vamos falar com ele, no capô que ele me solta Outra missão O que é isso, velho? Agora, você sabe que você é a perfeita princesa Eu não sou uma perfeita, senhora, estou apenas passando Oh, maldito, mas vamos lá, resta um tempo E temos comida na cozinha e uma pauta de coisas boas que estamos salvando Só quero um cavalo, cara Estão com uma... Estão com cara de encrenque, esses dois, hein? O cara tem uma fazendola Mas não tem nenhum cavalo Como é que pode isso? Eu entro ou não entro na casa, hein? Curiosidade? Posso vir na volta, deixa eu ver se eu me recordo desse local Pig farm Fazenda de porco Eu passo aqui na volta Se eu me lembrar Esses dois me deixaram interessados Deve ter uma boa história Uma cobra Caramba, quase me pegou, hein? Será que quando você pega meu cavalo, tá? Será que tá próximo? Uns cavalos selvagens aqui Saíram correndo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Nunca chega, hein? Eu tô me aproximando da missão também, então não tá ruim esse caminho. Tchau, tchau. Ah, tá chegando. Ufa, respondeu, hein? Cure o leão. Tchau. 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 Ah, o cara tá segurando o leão ali. Quer dizer, não sei o que que é, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que é a entrada, velho? Agora eu vi a ação ali dentro. Onde é que eu entro? Onde é que eu vim? Tchau. Eu vi a perna. Isso é suficiente pra mim. O que é a raiz, velho? Tchau. 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 ...távamos uma criatura curta. Oh, sim? É assim... ...a grande como um alho, como um alho, parecem uma fila para mim. É um cachorro, quer ver que é leão agora? O bicho vai pegar aí velho, é um leão velho, leão de verdade agora, quer ver? É um cachorro Ai meu Deus Quer ver que é leão, cadê? Os cachorros estão com medo As vezes pode ser um porco Estou com medo velho Ah, tem que subir na caixa, será? Não dá pra subir não Olha o que você fez, olha o que você fez Matou o cara Acho o leão Matou uma vaca, matou um homem E eu saquei o cara Anel de prata Anel de prata Tem rastro Matou um cavalo aqui É um leão do caramba Meu Deus Meu Deus É um leão de verdade E agora? Cortou minha garganta? Sabia que era um leão de verdade Vai chegar vivo O louco Eu dei três tiros Nem não morreu Nossa, peguei a pata do leão Coitado do bichão Coitado do bichão Ele fez um estrago Fez um estrago Que dó velho Que dó Matei um leão Sabia que era um leão Eles tinham um leão de verdade Um leão de verdade Isso foi muito boa Isso foi muito boa Odecius volta Sally, pegue os cagos prontos Sim, senhor Mr. Market Rádio Man-eating-lion Você não pensou Que isso poderia ser útil Para eu saber Que essa vez O animal foi realmente Real, você mora I clearly stated You haven't clearly stated In all the time I've known It could have been a goose For all I know A goose Well, hardly get them To their feet For the curtain call Bring on the king of the beasts On the other hand And they feel the roar And they Well, look about As surprised as you do What have you done with him If you don't mind me asking I killed him He's dead This is Ramon Ah, meu Deus Ah, meu Deus Sem cerimônia nenhuma, cara Eu matei o leão do cara Manchete Manchete como a Amazônia, e tão caro como todo o ouro nos Andes. Um trabalho de um homem é só um tráfico comparado com a verdadeira de valor de essa jewel. Espera! Eu não deveria. O que diria o pai? O pai não está aqui. E nós tivemos um negócio. Sim, claro. Uma promessa é uma promessa. Sally, pegue os colegas. Estamos esperando por as linhas? Ele está na grande peça de pesquisa no céu. Bom dia, senhor. Obrigado. Mas nós realmente devemos estar ficando longe. Sim, eu não vou te manter. Tanto tempo. Tanto tempo, senhor Morgan. Da próxima vez que você me veja, eu vou falar com a billa, eu prometo. Ou pelo menos eu vou estar com a billa. Oh, é uma promessa. Esmeralda. Beleza. Boa noite. Ah, o rancho. Cadê? O rancho do porco. Vamos lá. Eu quero saber o que tem ali. Será que eu vou ser recebido de novo? E aí? Tchau. Será que é só de dia que eles vão me atender? Eu sabia que você não estaria capaz de permanecer O que que manda? Está ruim? Ixi! Eles estão me enganando, velho Sabia Zerado? Fui saqueado Tem um monte de mortos aqui, ó Dois golpistas, velho Será que eu tenho como recuperar minhas coisas? Será que eu tenho como recuperar minhas coisas? Olha só Escolha É Você? E me batou com uma só? E me batou. 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 Feijão cozido. E me batou. 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 E aí 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 Caramba, está escondido, hein? Aqui é o quarto deles Tem filhos? E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, não achei nada ainda Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível É aqui né 443 Ainda saindo lucro Agora sim Peguei meus pertences Caramba, fiquei até assustado Malditos Que susto hein? Que lugarzinho maldito Parecia um filme de terror Mas tudo deu certo Novamente Aqui tem uma missão do Dutch Dos greys Que eu preciso historiar Vamos lá Vai ser a missão saideira Aqui do Red Dead Marcos não Marcos não O que é isso? 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 O de bin AI já que levou a im FlipKid para não usar armas e causar o menor número de suspeitas possível, não causar problemas. Nept vim a Air. O que é isso? Que unsiquinha é essa, velho? Nventh up! Se inscreva no canal. 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 Penelope, né? Penelope, né? Se inscreva no canal. 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 Vou entregar a carta para o moleque, e eu acho que por hoje vai ser só isso. Eu acho que por hoje vai ser só isso. Estão tão nervoso? Um grande trabalho de família, está chegando. O que é isso? O que é isso? Que eu devo deixar na mão dele O cara é rico, hein? Olha os funcionários Garrocha na mão O moleque estava aqui Agora está No estábulo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem meu dinheiro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso ter isso? Claro Isso vai custar você O que é isso? 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 Sim Vamos lá, eu tenho que ir. O cavalo bonito dele. Vamos lá, vamos lá! Vamos para a cidade. Vamos para a cidade. O garoto corre, hein? Gostei. Lá, garoto. Calma-se. Eu não posso ser calmo. Se não chegamos lá em tempo, meu verdadeiro amor pode ser chato. Se ela quer se torcer, tem que deixar ela se torcer. O que bom é que a causa é. Eu não posso deixar ela se tornar uma matéria para ela. Eu quero casar uma mulher de sangue e sangue. Não uma estatua e sua honra. Eu tenho certeza que eles sabem o que estão fazendo. Aí! Aí eles estão! Boa, o que é que nós estamos aqui? Eu não posso deixar você passar com isso. Você será morta! Eu estou preparada para morrer por causa, Boa. Você sabe disso. Nós somos os preços. Não. Não. O que? Fique com essa mamãe? Nós devemos ser famílias. Isso não é a importância, senhor. Eles precisam proteger-se de... certos elementos. O que agora? A maioria da minha família. Penelope, eu te pedo. Eu vou te dizer o que. O seu amigo aqui pode conduzir o ônibus para nós. Isso nos permitirá chamar. Ah, é conduzir carroça. Hooray! Mãe Calhoun. Mãe Calhoun. Meu amigo aqui diz que ele pode conduzir o ônibus. Meu Deus! Mãe Calhoun. Mãe Calhoun. Mãe Calhoun. Normalmente, eu gosto de conduzir consigo. Mas hoje eu me sinto como um homem que nos juntou. Sende o verdadeiro mensagem. Bem, eu nunca houve em uma marcha de protesto antes. Bom, eu nunca houve em uma marcha de protesto antes. Nós nos comportamos como os filhos. E as pessoas atacando-nos como os filhos. Eu tenho certeza que vocês se sentem bem à casa. Vamos lá? Tudo bem, senhoras. Nós sabemos que a nossa música é uma boa. E nós sabemos que a nossa chamada é uma boa. E sabemos que a nossa chamada é uma pura. só. Então, essa é uma? Mãe Calhoun. Deixem a liberdade. Calma, calma, calma. Calma, calma. Meu Deus! Pocamos a comida e nós pegamos o agua. C Nashui canjas de liberdade e glória. Todo mundo vai vir. Vem me sempre se juntarem comigo. Agora, agora, vamos nos rodar à rua. Certo ao lado da cidade, para as camadas de Barros. O que foi o seu nome? WBN ACHOU ACHOU COHOU A FAVOR DO PROTESTO. A favor do voto feminino. A favor do voto feminino. Estou na rua Main Street. Está a esquerda aqui, Sr. Morgan. Olhe essas pessoas. Está a ficar emocionante. Eu posso sentir. Eu acredito em que você está fazendo. Bom dia, Sharon. Eu só quero que você tenha certeza de que você tenha uma assembleia. Está mandando elas pilotarem um fogão. Dá uma charada aí. Revolta, revolta. Confusão, confusão. Bagunça. Revolta das taia. Ei, Diogo. Diego. Bom, senhoras e senhores. Este é um bom dia para todos nós. Que dia é o dia em que nós começamos a viver como igual. Igual? Sim, igual, senhor. Valeu por compartilhar a live. Valeu por compartilhar a live. Valeu, igual e livre. O que você está fazendo aqui? Estou ouvindo. Eu acho que... Vá ajudar, Bo. Seu cousin é um moron. Espere eles por arruinando a espécie. Tchau. 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 Está ficando animadinho para dar um voto. Catherine Braithwaite tem uma filha. Ninguém a viu em anos. Ela não era, certo? E Penelope disse... Eu não ouvi sobre filhas. Eu ouvi sobre o ouro. Mas o ouro ouro? Eu acho que é só uma história, Sr. Morgan. Mas eu não sei. Pegando essa cidade aqui que ninguém sabe que eu sou um bandidaço. Isso é louco! Ninguém morreu. Não é tão louco. Minha filha são bandidos. Minha irmã são bandidos. Minha filha são bandidos. Minha filha são pior. Eles começaram. Eu sei, mas... Você deve sair. Eu vou. Assim que eu tenho dinheiro suficiente. Quando minha família... Nós temos dinheiro, mas eu não. A sua família é muito rica? Sim. Bem, eu acredito. Mas eles me deixam fora das discussões. Eu tenho mais um... Desenvolvimento artístico, então... É isso que eles chamam? Sim. Oh, você fez uma brincadeira. Hum. Eu realmente amo ela. Eu acho. Bem, fique com ela. Talvez você possa morrer com ela também. Eu pensei que você estava tentando me sentir melhor. Olha, eu tenho que ir. Eu também. Oh! Caramba! Eu vou estar tarde. Meu anjo é muito ruim que você imaginaria. Aqui. Opa! Assim que eu gosto. Pagamento. Excuse-me. Encrenquem. Caraca, eu estou... O bolso está ficando cheio. Rota do verdadeiro amor. Parte 2. O que eu podia fazer? Agora é a hora da humilhação. Conclua em meio de 4 minutos e 15 segundos. Caramba, velho. Não faço nada certo. O que a gente tem de missão? O cara me deixou aqui no meio do nada, literalmente. tem missão do Dutch. A missão do Dutch. Sempre tem muita ação. Muita ação. Então, a gente deixa para o último. Aqui é ele. Molly ou Shea? A Molly precisa falar com você. Eu não lembro da Molly. É... Aquela... Dona do lar que virou... Pioa também. Braveweight Manor. Então, aqui é a terra dos Braveweights. Brave... Brave... Braveweights. Há uma guerra aqui nessas vizinhanças dos... É Rhodes? Não, não. Rhodes é nome do... Nome do território, né? É Braveweights contra não sei o que lá. São duas famílias... Brigando entre si. E tem um amor no meio. Que é a Penelope e o... Esse rapaz que eu estava ajudando, né? Meu... Deixa eu ver o que que tem aqui. Vai que tem alguma secundária escondida? Que lugar é esse? Alguma coisa marcada ali. Não tem nada aqui de importante. O que que eu estou aqui no meio desse mapa, hein? Tem Dutch? Tem a moda? Lindo! 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 Felipe, muito obrigado pelas setenta e cinco estrelinhas. Coisa linda demais. Vamos que não vamos. E agora? E agora? Eu quero conhecer esse local. Deixa eu ver o que que tem aqui. Oh! Tomei caixote! Tomei caixote! Rapaz... Oh! Que lugar é esse? Não tem nenhuma identificação. Um sino? Que lugar interessante. Brace weight. Ah! Eu não posso estar aqui? Aqui foi mal. Foi mal. Aqui... Esse lado aqui é mais hostil. Eu não vou me obrigar a atacar uma arma não, porque o líder do bando... Falou pra gente ficar bem tranquilo por aqui, por essas bandas. Não vou aprontar. Foi mal aí. Por quê? Vou fazer a missão da... Madame ali em cima. Molly. Eu não lembro de quem que é. Quem seria a Molly? É alguém do bando, né? É que eu posso andar, né? Não estou invadindo nada. Nenhum espaço. Acho que não. Caramba, que estrada... Que eles colocaram uma cal na estrada, velho. Ficou legal essa parte. Esse cavalo corre bem. Esse cavalo já corria bem, agora eu upei ele um pouquinho e ficou melhor ainda. Ah, velho. Eu não vou me meter, não. Não vou me meter. Os prisioneiros estão trabalhando ali. Ih! Matou! Eles estão se libertando. Eles estão se libertando. Ah! São homens livres agora. O que que eu posso fazer contra homens livres? Eu não tenho tempo para celebrar. Vamos! Então... O que vocês estão fazendo? Não é meu problema. Não é meu problema, não. Não é meu problema, não. Nada aconteceu. Não é meu problema, não é meu problema. Eu não tenho tempo! oi alguém me chama o acampamento a gente tá com mantimentos em baixa, cadê a molly, a alqueira deve querer pescar e eu acho eu vou dar mole por último, deixa eu dar uma olhada aqui no acampamento o setor de provisões, faz tempo que eu não passo, deve ser aqui esse aqui é o louco deixa eu ver se tem alguma coisa pra me aprimorar aqui não tem nenhum material é pele de que, por acomodações do John? quatro couros de javali não tem nenhum material olha hora da boia hora da boia e aí, isso aqui era, trabalhava no açougue, poker não, agora virou piua virou cowboy call girl registro vamos ver se eu consigo melhorar alguma coisa de bom aqui medicamentos, munição palanque, olha lá, agora começa nossa, caro hein galinheiro 175 ferramentas para trabalho em couro 225 barco do acampamento 450 touch touch quer algo mais confortável lona básica de pele para aquecer 220 acomodações eu acho que eu tô interessado nisso aqui é, eu acho que eu vou melhorar isso aqui, deixa eu ver doi aos pobres melhorou já? ó, couro é couro? eita acomodações do Dutch foi aprimorada outros membros do acampamento ficarão blá 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 beleza opa ali, aí vai aumentando ó, próximo da fila Arthur quer um mapa para ajudar a planejar jornadas aí ficou caro demais, hein caro demais essas coisas aqui também são bem caras depois arma aqui tem algum lugar de vender arma no meu próprio alojamento deixa eu ver se eu coloco um colete colete não, um casaco já que é de pistoleiro, né comissão aqui aqui é pescaria, não valeu tô bem tranquilo de pescaria pescaria não tem nada de calmaria dói o dedo Ah, Sr. Morgan, o que é aqui? O que é pegar a cura? Vou doar, vou doar. Doar tudo? Ó, tem peixe pra caramba, né? Bom, nós realmente precisamos disso. Bom trabalho, Arthur. Pena de peru. Carne de peixe granuloso. O que é isso aqui? Carne fibrosa. Não é a melhor qualidade, mas alguns seasonings vai cair. Bom trabalho, Sr. Morgan. Aqui é o jogo, né? Então eu acho que é só. Vamos pra missão. Jogar dominó, não. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Não, a mole é aqui mesmo, né? Precisava pelo cavalo. Ei Arthur, eu posso passar uma palavra rápida? Sim, Sr. O'Shea. Agora sim, última missão do Red Dead. O que você acha com você? Eu sou o mesmo que você. Eu realmente amo ele, sabe? Mas se ele... como sempre diz... Loyalidade é tudo, então... Arthur! Desculpe, Sr. O'Shea. O que você quer? Trai um dono. Um grande dono de informação. Então você tem algum tipo de têpo, então agora eu posso arriscar meu cabelo e fazer um pouco de dinheiro enquanto você está fora. Você sabe, Arthur? Bitteresse... Isso funciona no interior. As vezes na sua face. Se você dizer, você pode ir encontrar algum outro fã para o seu errand. Bill! Vamos lá. Você será meu outro fã? Você também, Charles. O que você está falando? E Arthur? O que eu ouvi? O que eu ouvi? Não, eu não. Você só disse. Eu vou fazer. As longas que você não... Eu tenho uma condição médica séria. Sim. Você é um lio compulsivo. Não tem necessidade de ser assim. Charles, eu nunca lido com você? Eu nunca conheço você. Exatamente. Agora, vocês devem fazer isso. É fácil. E eu só vou pegar uma pequena comissão para a minha informação. Mas é agora ou nunca. Eu não sei. Eu não sei. Ok. Eu vou fazer isso. Mas o que é isso? É um ônibus de entrega. Com o payroll. Mas... Muito brevemente não guardado. Aparentemente. Como nos passa por uma cruzada perto aqui. Onde há uma igreja da igreja. Antes... Que se conecta com o resto do ônibus de trem. Muito fácil de escolher. As longas que nós damos pagamento. Ou... Você se derrubou. Eu estou feliz. Você é um homem morto, Arthur Morgan. Um homem muito morto, mesmo. Verdade. Bora. Vem aí, aí. Você miserável. Ei. Como você se torna o vento desse velho velho? Nós só estávamos aqui todos os 5 minutos. Bem... Uau. Vocês caras estavam todos pesquisando. E jogando com fogo. Ou o que o diabo estávamos fazendo. Eu estou chegando no bicho. Eu estou chegando no bicho. Eu estou chegando no bicho. Ei. Você não vai ganhar isso, Williamson. E isso está bem por mim. Dê-nos um favor. Vá para casa. Apenas dê-lo para você também. Apenas dê-lo para você também. Apenas dê-lo para você também. Apenas dê-lo para uma vez, por favor? Eu estou escopando trabalhos como esse. Desde que vocês eram muito altos para um fogo. Esse trabalho aqui deve ser grande, hein? Quatro senhores. O que é? O que é? O escopo aqui, exatamente. Ok. Passe aqui. Nós devemos cobrá-nos. Eles estarão passando por as cruzadas em frente. Quando... Passe aqui, Williamson. Passe aqui. Passe aqui. Passe aqui. Vamos manter isso quieto e limpo. Ninguém precisa morrer aqui. Aí. Vá para vocês, senhoras e senhores? Hum. Just like clockwork. Stop the wagon! Eu disse, stop the damn wagon! Agora. Não tenta nada de mal. E aí, e aí, nós não vamos fazer nada de um tipo. Você sabe, rapaz, eu não quero ser um ato, mas isso é um erro. Eu trabalho com a Kerosene e Tarr, Mr. Leviticus Kerosene. Oh, ótimo. Então, você sabe... Oh, 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 oh. Eu entendi. Eu entendi que ele é muito suficiente para compartilhar o dinheiro de fora e não perderá muito. Oh, ele vai perderá. Ok, então você vai ver lá em cima de cima. Awesome, help me out here. Are you gonna get a head here? Ah, let's see what sounds sad. Ok, está olhando bem, deve estar cerca de 1.000 mil. Ei! Eu acho que vou dizer algo! Ah, ótimo! Vamos lá, Arthur! Vamos lá! Olha, ajuda no pé! Vai! Bora, 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 bora! Por que eu estou atrás desses caras, hein? Ei! Vai! Ei! É que é só fugir, a gente não... A gente é cibilizado, não... Aí, atiraram. Caramba! Vá! 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 Que o que é que vamos fazer? Vá! Quais que tipo de malditos? Vocês fizeram um grande erro! Vá! 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 Quick! Get off the trail! Into the woods! Let's shake him and get back to camp! No! We need to find the place till I know! We can't risk leading Cornwall's men to camp! Alright! Let's get out of here! I'll see you later! Alright! Let's get out of sight! Stay until dark and then we'll get out of here! Charles, you keep watching now! Sure! Well, we... We'll get some rest! Alright! Let's try and get out of here! Hey! Absolutely! Let's shut up, old man! Shut up! There's a light! Over by the house! Damn! Let's just... Keep this calm! See what happens! Yeesh! Let's get out of here! Is this your place? Kinda! Uh... And you didn't hear nothing? I... I... Why don't you just tell me, Parker, what you heard? What? Tell me what you heard! I don't... Maybe... I heard some noises out by the bar in a while ago! Hey, me! It's gonna not be... Alright... Keep going... Look... Acelero! E agora? Meu amigo! Vamos ter que agir! O lugar parece descerado Claro Você vai dentro Eu vou ao lado Eu vou ao lado Mais na direita De onde eles estão vindo? Parece que o Sr. Cornwall está indo para a segurança Nós temos mais dos pássaros neste lado Cuidado 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 Nós estamos felizes de manter esse marcador Uh Esse cara realmente não gosta de ser Oh Esse aqui está me acertando Ah Como é que nós pararmos roubando Cornwall Eu não sabia que nós estávamos roubando Cornwall Doe Ah Há Ah Há 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 Ok. Ah. Pegando fogo. You wouldn't be. If we don't get out of here... Meu Deus. Come on Arthur. Let's go to the woods. You wouldn't leave the first man out of here. Into the tree. Come on. Let's go to the woods. Let's go to the woods. Where are we going Bill? We'll try to lose and end the woods. Let's go. No, you can split up a bit. Let's try to confuse them. Arn't there? Quinn and Lee? . zusammen. Let's get out of here. Let's try to confuse you now. Are there? Quinn and Lee? Eles vêm esse caminho. Perfeito. Precisamos fazer isso quieto. Você faça a esquerda e eu faça a esquerda, ok? Você é a esquerda ou a esquerda? Sim. Você tem alguma coisa? Não há ainda. O que é esse? O que é esse? Apera do diabo! Eu estou de revólver! Não percebi que o meu parceiro estava numa piora ali e agi Não percebi que o meu parceiro estava no meu parceiro Esconde! Opa, tem mais um! Opa, tem mais um! Opa, tem mais um! Opa, tem mais um! Quem você tem esse velho? Tomaram! Nós estamos todos vivos? Sim, eu vou lidar com você depois. Temos dinheiro, não é? Claro, mas agora temos um coelho em cima. Foi uma honestidade. Deixe-me, sai daqui. Todo homem se separa. Corre, rápido! Boa sorte, gente. Fique quieto e move! É, parece que chamamos a atenção aqui, hein? Ah! Quanto dinheiro! Ah, é... Só 450, mas é bastante, né? Parece que nosso bando chamou bastante atenção por essas bandas aqui, né? Acho que agora o Dutch vai ficar nervoso. Tem missão nova aqui do Lame e do Leopold Strauss, que é o médico. Legal. Vamos dar uma descansada lá no acampamento e já era. Cadê minha caminha? Ah, tem um armeiro aqui. O Dutch tá na onde? O Dutch não tá no acampamento. O Dutch tá na onde? Loja de armas proibidas, se interesse aí. Tá, vamos só dar um... Vou lá nessa loja aí e a gente encerra por hoje, ver o que tem de armamento. Opa, que isso velho, porco selvagem? Agora, come on! A loja está aberta ainda. É uma família, ninguém fala nada, descansar ao fogo, caramba, eu me meti no meio do fogo do pessoal, comeu um peixe. Ah, não tem passagem de tempo? Achei que tinha passagem de tempo aqui. A loja não abre esse horário? Acho que não. A loja não abre esse horário? Dormir, acordar cedo. De novo na loja proibida. De repente ficou longe, hein? Cadê a loja proibida? Ah, tá aqui. Loja clandestina. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. e já tudo bêbado tudo bêbado velho e a senhora o cara desmaiado e olha essa gente eu acho que eu cheguei muito cedo e e aí oi e aí é aberto em e aí ai e aí 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 não abre a loja Ah, é aqui que é a parte da frente Primeira vez Dinamite? Tomahawk? Manchete? Ah, a maioria das coisas estão bloqueadas, eu queria um revólver Por que eu não posso comprar? Um revólver de ação dupla adornado com um tema de apostas Dinamite? Tomahawk? Ah, velho, que loja fraca Então é isso, eu vou ficando por aqui Jogamos bastante, deixa eu ver aqui quanto tempo 3 horas e meia de gameplay Foi coisa linda demais A gente deu um start, então, no terceiro capítulo Do Red Dead Redemption Acabei pesquisando e descobriu depois Que o jogo tem seis capítulos E a gente acabou de começar Essa primeira Primeira imersão aí Do Terceiro capítulo E é isso Vamos embora Mas não antes Sem agradecer os Dezesseis likes Que a rapaziada deixou aí Primeiramente Gostaria de agradecer Valeu aí pelos likes Vou ficando por aqui Se você não conhece ainda muito bem o meu canal O canal net é novo aqui no pedaço Deixe o seu exclamação notify E assim você não vai perder mais nenhuma live Exclamação notify Durante a semana eu costumo streamar De segunda a sexta A partir das nove horas da noite E final de semana horários variados E jogos variados também Por acaso, hoje a gente está aqui no Red Dead Redemption Mas esse mês, por exemplo, a gente jogou muito Marvels e Spider-Man Spider-Man Miles Morales A gente vai terminar essa campanha aqui Do Red Dead Redemption Eu estou começando a curtir também Um pouquinho do Multiverso Que é um jogo de Luta de plataforma E eu vou Vai aparecer bastante também No canal Marvel Avengers Mas é isso Vou ficando por aqui Uma boa noite a todos E até a próxima stream Valeu, falou Fui